Eu gaço terra querida, foi Deus quem te fez da divosa Casimiro cantou sua terra e nós cantaremos a nossa O sol nascente todas as manhãs, que te dá vida a uma moça O horizonte de ti de frente, retrata a ilha da Maracanã O horizonte de ti de frente, retrata a ilha da Maracanã Falaremos de toda beleza, que a natureza te quis ofertar Tu és a nossa turquesa, do centro-oeste do nosso Pará O sol nascente todas as manhãs, que te dá vida a uma moça O horizonte de ti de frente, retrata a ilha da Maracanã O horizonte de ti de frente, retrata a ilha da Maracanã Tuas matas verdes encerram, faunas de mil coloridos Teus rios e estradas fluídas, cortam teu solo em todos os sentidos O sol nascente todas as manhãs, que te dá vida a uma moça O horizonte de ti de frente, retrata a ilha da Maracanã O horizonte de ti de frente, retrata a ilha da Maracanã Teus filhos de Indoniboa, é o que mostra o teu coração Assim a toda pessoa, sorrindo lhe estende a mão O sol nascente todas as manhãs, que te dá vida a uma moça O horizonte de ti de frente, retrata a ilha da Maracanã O horizonte de ti de frente, retrata a ilha da Maracanã Portanto, meu garço aceite, nosso amor e respeito profundo Que de teus filhos conceito te faças, o município mais nobre do mundo O sol nascente todas as manhãs, que te dá vida a uma moça O horizonte de ti de frente, retrata a ilha da Maracanã O horizonte de ti de frente, retrata a ilha da Maracanã O horizonte de ti de frente, retrata a ilha da Maracanã Legenda Adriana Zanotto